Música E aí galera, beleza, querida bem de hoje mais um vídeo de Minecraft a série galera E hoje temos o episódio 20, deve ser o episódio 20 agora E galera, lembrando que eu troquei de casa e essa é a casa que eu tô tentando construir né Vocês podem ver aqui, ela tá um pouco feita E eu decidi construir mesmo essa casa ao lado do... Dessa estátua aqui gigante, deixa eu usar o martelo pra subir Pronto Caraca, essa estátua é muito linda E ela não é só na frente não, ela tem atrás também E fica saindo esses símbolos aqui do martelo Do Missioneers Missioneers Caraca, olha, é muito linda Eu decidi construir minha casa aqui perto do lado Eu sei que minha casa não é uma grande coisa Mas eu pelo menos tô construindo uma casa né galera Vamos ficar felizes né E bom, o cara que compartilhou o vídeo né Que eu escolhi dentre as pessoas que compartilharam o vídeo anterior do Minecraft Série Foi o Luiz Felipe, ele compartilhou e mandou o link Vai tá aparecendo aí na tela O... A imagem do compartilhamento dele Obrigado Luiz Felipe por ter compartilhado E se você não aparece no vídeo né Por favor comente Eu vou colocar aqui uma plaquinha aqui ao lado Já que eu não organizei ainda a plaquinha E eu tenho que transferir duas plaquinhas da minha antiga casa pra cá Mas deixa eu colocar aqui a plaquinha Luiz Felipe Obrigado senhor Luiz Felipe Felipe Penique É, eu não sei o que é Penique Eu não sei falar Eu não sei pronunciar Eu não sei como escreve o Penique o nome dele Sobre o nome dele E bom galera, nesse episódio vamos fazer aqui os itens Você já viu né Que o Batman é um super herói Sem poderes Mas por que? O que é que o Batman tem de especial? O Batman, ele é... É um mano normal Com apenas inteligência Inteligência, força, treinamento Ele teve um treinamento muito bom Como eu vi alguns filmes já Acho que tem alguns filmes do Batman E vamos lá Fazer itens do Batman O que deixa Batman realmente forte É... Batman Vamos primeiro fazer esse Bat... Batrung? Ih rapaz Vamos pegar aqui Eu não transferi todos os meus itens ainda Tem alguns itens naquela casa ainda E vamos fazer primeiro o Batrung É meio que o... É a vá né Vamos usar agora em algum mob Deixa eu ver Ih cara, tem uns bichos aqui Tem um bicho aqui Peraí, tem um bicho aqui Nossa Que isso? Opa Matei Caraca, foi um hit ó Deixa eu ver se consigo matar esse porco aqui atrás Não, ele tirou nove corações né Quase matou o porco Morra agora porco Não morreu Filha Agora matei o porco Agora vamos lá voltar na nossa casa Nós vamos fazer outro hit do Batman Vamos ficar com todos os itens do Batman Vamos ficar com o Batman Não, 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 não Não, a gente vai ver Porque o Batman mesmo É o... O material dele salva muito ele Entendeu? Eu vou organizar nesse bloco Vou botar nesse bloco aqui dentro E vamos lá fazer o próximo hit O próximo hit que eu quero fazer É o que? Tem um Batgirls Não, isso aqui não Bat... O Grippling Hockey Ok, ele vai precisar de stream Vai precisar de que mais? É... Black Iron Aqui, Iron Vai precisar de ele também E o Black Beleza Agora vamos aqui Para a crafting table Colocamos aqui Beleza Eu não tenho nem a parte de cima pronta Mas tudo bem Deixa eu ver aqui a parte de cima Vamos craft Aqui E aqui Temos a parte de cima Temos até fazer o resto Tem essa parte aqui Com a string Ok, agora é só colocar Isso aqui Isso aqui E o Black Iron Igot Vamos usar o Giply Hockey Vamos ver como funciona isso aqui Ah, isso Você não sinto de maneira Eu atiro Aí eu vou É meio que uma pérola doente Sabe? Uma pérola doente Desse só que mais da hora Vamos ver que é uma pérola doente Rico Aqui Olha só Ih, rapaz Eu quase que morria Bom Como é o nome disso aqui? Batman's Giply Hockey Hockey Blinking Hockey Vou lá Tchau, galera Nossa, que da hora Pera aí Vou deixar de novo Deixa eu pular aqui na lava Prepara Agora Não Não Cai rápido Por favor, cai rápido Ó, caí na água Olha aqui É, isso é uma coisa da hora De se fazer, né E aí a gente tá com Lembrando, a gente tá com uma Capaceta Deadpool O Petrol do Hulk A Calça do Flash E as Botas do Aquaman Você tem um nível Tem um nível de poder que eu tenho Vamos lá pro próximo item do Batman O Batman não tem muitos itens Mas tem alguns bem legais A Bat Bomb A Bat Rang Vou precisar aqui demais isso aqui E TNT Vou precisar disso aqui Send Ok Vou primeiro fazer a TNT, né Que é uma coisa que eu sou especialista E eu não lembro como é que se faz Eu acho que tô fazendo errado Eu tenho quase isso Eu tô batendo na mesa E tô fazendo errado Quer ver? Falei que tava fazendo errado Aqui E aqui Beleza Fizemos aqui Agora tem que fazer o Bat Rang Ok E colocamos o TNT aqui embaixo Ok Ganhamos duas Bat Bombes E isso deve explodir alguém Muito forte, hein Ih, rapaz As Worms aqui Nossa Senhora Ali Ali Ataca fogo nelas agora Deve ter mais aqui embaixo, hein Bora matar as Worms Ih, caraca Alguém bateu Identifica Aparece Aparece Filha da mãe Ih, cara Quebrou minha bota Meu Deus Vai brincar com esses mobs Caramba Quebrou minha bota Eu vou na casa do PEC Pegar emprestada Alguma bota De um herói dele Porque eu fico muito lento Quando não tá com a armadura Completa de um herói Eu pego aqui Emprestado PEC Com licença Que eu pego Porque o aeroporto do Tazercraft Eu acho que eu não podia mostrar isso aqui Mas eu acho que eles vão mostrar agora Em vídeo dele, né Não, vai sair hoje o episódio dele Então assista o episódio deles Que vai mostrar isso Com esse aeroporto E tal Ele vai explicar melhor Eu tô aqui querendo pegar emprestado Com licença Aqui É emprestado, galera Eu só quero isso pra gravar meu episódio Pra ficar bem rápido Porque, tipo Não dá pra ficar Andando de lado pro outro Bem devagar, né Vamos lá Nossa, é muito rápido Aqui Beleza Vamos fazer os outros itens do Batman Sonic Batgirl Que isso Safira Será que não tem esse item Então pula Robin E aqui só sobra item do Robin, né Que triste Mas bom, galera Já que Já fez os Meio que Três itens principais do Batman O outro que acabou quebrando, né Tem mais itens também Só que esses eu achei os ideais Pra se fazer Agora vamos fazer uma plantação Na nossa casa Olha só Eu não participei com isso aqui Stunt Aqui Stunt e Survival Garden Ok Vamos pegar aqui Redstone Ah, já tem um redstone aqui Pólvora E O que? Seed Já tenho Já tenho Já tenho Já tenho Fazer aqui Aqui Ok Mais Quatro Beleza Quatro Colocamos aqui Ah Deu certo Ok, temos quatro Vamos fazer uma plantação gigante Aqui Ó, vai dar errado Um dia eu vou acabar destruindo Ou o pack vai destruir, né Porque quando ficar feio Eles vão acabar quebrando Eles não tem pena Da minha casa feia, não Aí fizemos uma Ih, rapaz Acho que eu fui um pouco ruim, né Tudo bem Eu acho que isso aqui vai ser quebrado daqui a pouco Ih, rapaz Normalmente tá chovendo Ó, mole na plantaçãozinha Que fofinho, né Ih, vai dar muito medo Isso depois no futuro Nossa senhora Ficou muito Estranho Ih, rapaz Peraí Peraí Tem as foguinhas aqui Beleza Nossa, só os warms Acho que eu matei todos os warms Opa Mais alguma Tem mais um warms aí Você também é um warms Coitada, matar um passarinho Aqui, né Caramba, essas warms Nossa, eu pego essas warms Cadê elas? Ih, rapaz É, não tem nenhum arma aqui não As daqui Deve estar vivas ainda Eu tenho que assaltar elas Eu vou ver se eu encontro elas Eu acho que eu tenho um pau suficiente Fazer outro TNT Deixa eu ver Deixa eu explodir aqui no meio Pra A gente encontrar mais homens E matar elas Eles estão sujando nosso quintal Aqui Aí Cadê a área? Ah, tem a área já no inventário Ok Isso Hum Agora eu vou precisar de flint Tio Ou uma pressura de plate mesmo Deixa eu ver se tem madeira Ah, tem madeira aqui Por que que eu separei a madeira, hein? Só por separar aqui Beleza Tá aqui Vai tá aqui Nossa senhora Cadê? É, a gente tá começando a sujir Aparece Cadê a mãe delas? Eu tenho que Vamos encontrar a mãe delas Opa Deve estar por aqui Tá por aqui Eu já acabei de ver Ih, criou um capacete Meu Deus Tô ficando fraco Calma Volta lá pra casa do pack Vamos pegar mais um capacete Caraca Eu fico realmente muito Nossa senhora Eu sou um mortal Volta correndo por causa do pack Me ajuda, Tarek Mikael Tô indo pra cara dele Pegar mais um Emprestado Um capacete emprestado Depois eu devolvo Coloco lá Enquanto eu não tenho nenhum ainda Porque eu tenho que fazer os meus Claro que eu perdi os meus agora O meu agora Ih, rapá Aconteceu isso aqui Não quebrei nada Opa É emprestado, galera É emprestado Peraí que mais também Não ia ficar com raio Se eu pegasse um É emprestado É apenas emprestado Vou voltar agora Pro buraco da minhoca Vamos ver se eu encontro ela agora Ela tá por aqui Opa Olha só Acabei de ver ela Hum, rapaz Tá pra cá Opa Olha aqui Tem um aqui Matei Matei a grandona, galera Boa Eu droppou os itens também De minhoca gigante Caramba Pega aqui os itens Aí, peguei Vamos virar aqui a minhoca gigante Então Dá pra gente transformar nela Cadê Minhoca gigante Minhoca gigante É o último Large worm É, eu pensei que ia ser maior Mas também ela é bem estranha Nossa Olha isso Deixa eu ver se ela fica dentro da terra Ela não fica dentro da terra Nem dá pra acabar com ela Que droga Mas foi bem legal ficar com ela Deixa eu ver se aqui tem algum outro mob Bem da hora Pra mostrar pra vocês Que eu acabei não mostrando É, tem uns mobs aqui É, não Ih, rapaz Não tem Ah, ele pode virar uma formiga O que é uma coisa bem da hora De se virar Quando você é um monge gigante Vira uma formiga O ataque da formiga heroína Caraca Pior que ela é rápida Olha Meu Deus Quem é que entra na casa Pra pegar ela Nossa Bom, galera Aqui é a vida de formiga Vocês estão vendo aqui Isso aí como a formiga sofre Por ser pequena Alguém pisa nela Agora nessa formiga Quero ver quem vai pisar nela Porque se pegar ela Vocês viram o poder dela Bom Deixa eu ver se a gente consegue Consegue fazer um look block É um pouco complicado Craftar Mas vamos craftar ele Pedra Eu tenho pedra Ah, eu tenho pedra sim Dispenser Aqui Dá pra fazer Fazendo isso aqui E colocamos ouro em volta Beleza Agora temos o look block Vamos spawnar ela aqui Não, não Eu quero num buraco de minhoca Vai que se der alguma coisa ruim Pelo menos eu vou matar de minhoca Aqui Na minha plantação Ih, rapá Eu pensava que ia ser uma coisa Sei lá Mas Saiu um bloco Não dei nada Mas galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou de seu like Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Mandar um like na página JVNQ Play Que seu nome pode aparecer no vídeo Então é isso galera Valeu Beijos Beijos Fui